Galera, que episódio foi esse? Na boa! Eu tô até agora arrepiado, sério. E a coisa só vai melhorar daqui pra frente. Eren continua avançando, mas agora chegou o titã bestial Zeke e Eggie. O Armin apareceu, botou o colossal pra fora. Que loucura, galera, na boa. E você já imaginou que o Eren seria fã de um quebra-nozes? Agora eu conferi tudo isso nessa análise, vamos lá. Ei, Nestrands, Peter aqui. Hype total, hein. O anime tá no hype total. Então, eu falo pra vocês, eu tô gostando muito de Jutsu Kaiser, é o melhor pra mim da atualidade, mas esse também. Então os dois melhores. Sério, galera, que reta. E tamo na reta final. Tamo na última temporada. Esse anime é uma obra-prima, quem tá comigo do início ao fim, manda joinha aí porque vocês estão comigo. Vocês são fera demais, porra. Obrigado de coração por todo esse apoio que vocês deram pro canal. Eu tô muito, muito feliz com o que tá acontecendo no anime agora e poder dividir isso com vocês. O episódio abre frenete com a chegada da Pieck, né. A Titã Cargueiro usando lá um equipamento de guerra com munição anti-Titã. Claro que o motivo dela usar isso é óbvio. Marley já tava pronta pra enfrentar a parada e sentar o dedo no Eren. Eu me pergunto se Marley pegou esse equipamento da Aliança do Oriente Médio que foi recém conquistado ou se eles já tinham colocado as mãos em munições de calibre alto antes, né. O que importa mesmo é que o Titã Martelo de Guerra ainda tava com um golpe na manga. E ele invocou uma pilastra de endurecimento com a intenção de matar o Eren e o Titã de ataque com um único golpe. Mas o Eren se protegeu na hora com o próprio endurecimento. Isso já deixa claro uma coisa. A análise anterior do Eren falou sobre como o Martelo de Guerra é poderoso. Um arsenal vivo, né, que poderia ser inclusive invencível, caso esses poderes não gastassem uma energia absurda pra serem usados. Vocês lembram que o Eren é um usuário do endurecimento? Significa que ele sabe o esforço que é necessário pra usar essa habilidade, né, de endurecimento. E fica lógico que usar o endurecimento em todos os ataques significa gastar uma energia grande demais. Ok, o Martelo de Guerra tá sem energia, mas eu tenho o problema do cristal que engloba ela. E esse cristal é tão duro quanto o da Annie. Mas a barra tá dura, galera, porque chegou o bestial Zeke Eger. Ele chegou e o Levi já ficou esperto, né. Só que eu fiquei surpreso que o Levi não foi direto pra cima. Afinal, ele vai e tem lá uma listinha de objetivos. E no topo tá matar o bestial, sem sombra de dúvidas. Ele tem muita raiva daquele titã sem vergonha. A porrada comeu solta e foi muito, muito irado ver essa treta, né. Os titãs se protegendo, a situação sendo analisada lá com cuidado. A maré da sorte indo contra os guerreiros de Paraty. Então eu vou dar a minha opinião sobre a animação dessa temporada outra vez. Já que eu vi muita gente reclamando da temporada. Agora dá pra acreditar nisso, galera? Essa temporada tem uma qualidade ótima. Só que houveram muitos contratempos, né. Se não fosse o estúdio Mapa pegando o trabalho dessa temporada, eu duvido que outro estúdio teria pego e feito um trabalho melhor. E mais, vocês acham que daria pra atrasar o lançamento? O anime já perdeu o hype da primeira pra segunda temporada graças ao tempo que eles levaram até anunciar os episódios. Imagina se isso acontecesse outra vez. Pô, seria desastroso. Além de criar um prejuízo pros Japas, né. Cara, o que eu quero dizer, galera, que eu tô mais satisfeito com essa animação. E com o uso de 3D no anime, na boa ficou muito, muito irado. Existem vários animes que provaram sim que 3D funciona. Sei lá, é o Beastars, Dororredouro, etc. Tem vários. E por mim, xinga que no Kyojin entra na lista dos animes que funcionaram em 3D. Tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, gosta mais do clássico, né. Rasque 3D, Nutella, pô, para com isso. Basta ver uma coisa maneira. E tá maneiro. O design do Titã do Eren nunca foi tão sinistro quanto agora. Ele parece, pô, um verdadeiro demônio. E eu curti muito. Nesse episódio também mostra lá que o Falco tava bem, mas que o Rainer tava com problemas pra se curar. E aí revelaram um detalhe importante sobre os portadores de Titã. Eles se regeneram de ferimentos graves, mas só se tiverem uma força de vontade grande. O Rainer queria ser executado uns 12 episódios atrás. Então nesse momento ele tá muito frágil psicologicamente. E agora bora pra parte com mais hype desse episódio, sem dúvida, tá? Armin apareceu literalmente. Cara, ele detonou a frota marinha de Marley e toda a companhia. Galera, Titã Colossal é de longe o Titã mais poderoso. Não tem como. Se soltar o Colossal no meio, não tem como sobreviver. Eu curti muito esse design novo do Armin, do novo Colossal dele. Tem alguns detalhes diferentes do Bertolt. Isso mudou a maré a favor da galera do Paradis. Mudou tudo, né? Você ter um Colossal, porra, é um baita de um asset. Sem marinha, não teria como vencer o Titã de Paradis. O rumo da batalha foi de mal pra pior pros Marleyanos. O Zeke foi literalmente explodido pelo Levi. E eu não achei graça, né? Foi muito rápido, sem resistência, sem luta. Deixou mais alguém embolado ou foi só eu? Eu queria ver o Bichão sofrendo um pouquinho mais. Nem deu pra ver o Zeke sendo explodido, ou sei lá, sendo claramente cortado pelo Levi. Ele simplesmente sumiu. Não curti isso, não. E pra não perder o ritmo, o próximo foi o Titã Cargueiro. Graças a Sasha, o Titã foi bombardeado, né? Por lanças do trovão. E só não foi finalizado pelo Jean, por conta do Falco entrar na frente. Ainda é complicado pro Jean matar crianças. Óbvio, né? Então a Pieck sobreviveu, mas foi por pouco. E falando em pouco, pouco Galiard. O Titã Mandíbula. Esse cara sofreu nesse episódio, galera. E eu pirei na cadeira vendo a cena inteira. Ele lutou bastante, ele lutou muito com o Eren. E mostrou que sim, era capaz de vencer no 1 a 1 graças a velocidade. Por ter também um poder de endurecimento superior ao do Eren. Isso deu uma ideia pro Titã de ataque. Na brecha que ele teve, a Mikasa cortou as pernas do mandíbula. O Eren arrancou os braços dele, pô, virou um cotoquinho lá. Colocou o cristal da martelo de guerra na boca dele e apertou até quebrar. Foi literalmente aquele quebra-nozes, galera. E a noz, a noz quebrou, não sei como é que fala nozes, né? A noz quebrou em mil pedaços. E o Eren devorou o cadáver dela. E adivinha o que isso significa? Eren é, além do Titã de ataque e do Titã fundador, o Titã Martelo de Guerra com todas as habilidades desse Titã. Porra, olha o combo que o Eren tá. Imagina o up de poder do Eren, na real. E essa cena inteira foi de apertar o coração, né? E de comemorar ao mesmo tempo. No episódio passado foi mostrado lá que algumas luzes foram colocadas no teto das casas. E aí aparece um dirigível gigante parado com a Tenente Hang lá dentro. De onde eles tiraram um fucking dirigível, galera? Ninguém tinha mostrado isso. O Eren quase pegou o poder do mandíbula. Mas o episódio fecha com o Reiner se transformando no meio da gritaria lá do Falco e da Gabi, né? E ele apareceu com um design totalmente diferente, totalmente badass. Será que o monstro é o da jaula, o Eren vai dançar? O que é que vai rolar agora? Porra, bom, enfim. Eu quero muito ver se abrir. Só o próximo episódio vai dizer. Mas eu vou ficar contando as horas pra semana que vem chegar. Só quero que vocês saibam o seguinte. Pra quem não leva a fé que esse anime é uma obra de ar. Só pra vocês terem noção. E MDB que é chato pra caramba com nota. Então nota 10 pra esse episódio, tá? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Tá nota 10 o episódio. Galera, tá todo mundo gostando. Isso é um absurdo. Tá? Assim, tipo, coisa que só aconteceu lá com o episódio Os Images de Breaking Bad. Né? Ou seja, chega aqui no Kyojin e tá oficialmente entre as melhores séries do mundo. Porra, então o hype tá lá em cima. Lógico, conto com você no próximo vídeo. Manda aqui embaixo um comentário se você quer teorias. O que você acha que vai acontecer que eu trago pra você? Eu já tenho uma boa ideia do que vai acontecer, lógico. Mas eu consegui hypear mais pra frente. Eu consegui visualizar outras situações e explicar algumas pro passado. Então comenta aqui embaixo. Peter, manda teorias. Bota um hashtag maneiro aí. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Se não você perde. Se ficar inscrito sem sininho, perde o próximo vídeo. E simplesmente vai ficar no bolo entre 3 vídeos que eu mando por dia. Não tem como se achar. Obrigado de coração por estar sempre com o canal. Tamo junto sempre, galera. Fui!